Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um pós-jogo. Esse que é o pós-jogo oficial, né? Porque a gente tem feito algumas lives aí, quando a partida encerra, mas isso a gente tá fazendo do tempo pra cá. O pós-jogo original da TV Alverde é esse aqui comigo, né? Esse tete-a-tete aí que a gente tem há sei lá quantos anos. Então vamos falar desse jogo aí, jogo difícil, jogo com cara de libertadores, né? O Universidad Católica é bem aquele perfil de time enjoado, né? Que se você olhar não tem tantos valores técnicos assim. Tem jogadores que são conhecidos, já até passaram por seleção, mas que não vivem o seu melhor momento técnico. Mas não deixa de ser um time chato, não deixa de ser um time bem montado, um time que se entrega muito durante os 90 minutos. Tipo o Defensa e Justiça, por exemplo, né? Então a gente enfrentou, nesse aspecto, um adversário bem complicado, né? O Palmeiras que foi a campo basicamente com a mesma escalação que enfrentou o Santos, com duas diferenças. O Everton voltou e foi importantíssimo, um dos melhores em campo. Pra mim não foi o melhor, mas foi um dos melhores. Ele que ganhou como craque do jogo. E o Kusevich no lugar do Felipe Melo, né? Eu não achava já que o Luan ia voltar, mas eu imaginava que o Abel fosse colocar o Felipe Melo. Que tava fazendo uma boa dupla com o Gomes, né? Jogou grande parte do Campeonato Paulista, sim. Tem uma saída de bola melhor. O Abel acabou optando pelo Kusevich. Eu não vi a coletiva, talvez, até pela questão de, pô, já conhece, né? O adversário veio da Universidade Católica. Não sei se foi isso que motivou o Abel. Ele colocou o Kusevich pra jogo. O resto do time foi bem parecido. E, pô, o primeiro tempo do Palmeiras, ele não foi um primeiro tempo fácil, né? O Universidade não teve medo de marcar justo, de fazer uma marcação bem apertada. Inclusive, nos tiros de meta do Everton, todo mundo subia pra impedir que o Palmeiras saísse jogando. Eles queriam, justamente, que o Palmeiras vivesse de chutão. E foi o que a gente fez, né? A bola não passava pelo nosso meio campo, não passava pelos nossos volantes. Mas, Scarpe e Veiga tocaram muito pouco na bola, não conseguiram articular o jogo. E aí, a gente viveu de chutão pro Davidson, né? Que tentou brigar ali na frente, tentou ganhar a bola pelo alto. Tentou, em alguns momentos, até fazer parede, distribuir um pouco o jogo. Mas, tava muito complicado, né? Fora isso, Universidade batendo bastante. Um jogo bem picado pelas questões aí das faltas, né? Um jogo bem amarrado. E, cara, primeiro ponto, a cacetada que o Zé Rafael tomou na cara, pra mim, não foi nada. Foi lance de jogo, lance casual. O cara pode até ter sido um pouquinho estabanado ali no lance. Mas, com certeza, não foi algo pra agredir. Não foi algo pra dar na cara do Zé Rafael. Então, acho que o juiz fez bem nesse aspecto de não ter marcado nada. Só que essa porrada que o Zé Rafael tomou, acendeu ele pro jogo, né? Porque eu não gostei muito da partida dos nossos volantes. E não gostei do Zé Rafael até o momento que ele tomou uma porrada. Depois ele voltou, o sangue do nariz voltou com sangue nos olhos e fez uma ótima partida. Pra mim, o Zé Rafael foi o melhor em campo. Ele começou a melhorar aos poucos aí no primeiro tempo. E foi dele, inclusive, de uma jogada dele que surgiu a falta, que o Scarpa bateu. O Gomes quase desvia. Aí vai pro Davidson e o pênalti acontece. Segunda polêmica, o pênalti. Segunda regra que diz que se a bola é obstruída, se a trajetória da bola é obstruída pela mão, tem que ser marcado o pênalti. Foi pênalti, né? Agora, é uma regra um pouco injusta, né? Porque o cara, ele tá se protegendo aqui, né? Na minha opinião, ele não tava com uma mão extremamente assintosa. Ele não faz o movimento de abrir o braço. E nem foi imprudente de tipo, pô, ele vai se proteger e faz isso com o braço. Ele tava com o braço mais ou menos colado no corpo. Só que a bola pega na coxa, sobe e bate no braço. Segunda regra, pênalti. Então foi pênalti. É que é uma regra besta, né? Os caras, eles têm uma série de regras no futebol que ficam muito subjetivas e não são claras. Vai ter jogo. Já teve vários. É que eu não vou conseguir lembrar um de cabeça agora. Mas eu já te falo pra ficar ligado. Porque vai ter jogo que vai ter o mesmo tipo de lance e não vai ser marcado pênalti. Então pode esperar pra ver. A mesma coisa, aquele cartão vermelho que o Kusevich tomou contra o Inter. Ah, mas era uma chance clara e manifesta de gol. Naquele empurrão que o Kusevich deu. Eu lembro de um jogo Palmeiras Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, que o Lucas Lima dribla o Everson, dá um carrinho criminoso nele e não foi expulso. Era o último homem. Era o goleiro. O gol tava aberto. Enfim, os caras conseguem complicar as coisas. Mas beleza. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O juiz marcou o pênalti com o auxílio do VAR. E o Veiga, o que dizer dele. 12 pênaltis cobrados, 12 pênaltis convertidos. É a prova de que pênalti se treina. De que pênalti é cabeça fresca. De que pênalti é você ter personalidade. Então, mais um gol aí pro Veiga. Que inclusive eu achei que fez uma boa partida, cara. Gostei do jogo do Veiga. Acho que ele acabou tentando conduzir um pouco mais a bola. Tentando gastar um pouco mais de tempo. Que faltou pro Palmeiras, acho que isso. De gostar de ter um pouquinho mais a posse de bola. A gente se fazia da bola muito fácil. Principalmente no segundo tempo. Dava a bola pro Universidad, que voltava atacando a gente. Então, o primeiro tempo do Palmeiras foi basicamente se defender. E o lance do pênalti, né? E o lance do pênalti. Aí o gol do Zé Rafael também, né? O gol do Zé Rafael que ele acabou tirando em cima da linha. Aquilo foi um gol pra gente. Então, não foi um primeiro tempo muito bom. Mas a gente saiu com a vantagem. No segundo tempo, o Palmeiras encontrou mais espaço pra contra-atacar. Acho que o Wesley trouxe ao time algo que o Breno não conseguiu. Tudo bem, o espaço era maior. As chances, o contra-ataque tava ali aberto, né? É que o Palmeiras poucas vezes conseguiu aproveitar. Quando aproveitou, levou perigo. Teve o chute do Scarpa que passou perto. Teve a jogada do Wesley pela esquerda que ele bateu e o goleiro pegou. A gente acionou pouco os nossos jogadores de velocidade. A gente não conseguiu achar o contra-ataque, mas o espaço tinha. Porque o Universidad se lançou. Foi pra frente. O treinador foi fazendo modificações e deixando o time cada vez mais ofensivo. E o Abel foi tentando equilibrar o Palmeiras. Dar mais fôlego lá no ataque. Depois reforçar o meio com o Patrick de Pau no lugar do Veiga. Colocou também o Vitor Luiz no lugar do Vinha, que já tinha amarelo. E fez um duelo muito grande durante todo o primeiro tempo com aquele moleque do TAP. É o nome dele, se eu não me engano. Moleque chileno lá. Bom jogador, parece, inclusive. E aí, cara, o próprio 10 lá deles, que parece um mago, é um bom jogador também. Não conheço muito do cara, mas entrou e comandou bem o meio campo do Universidad. E o Palmeiras, cara, foi o que eu falei. Eu acho que no segundo tempo até teve espaço pro contra-ataque, mas puxou pouco. Não conseguiu ter sucesso. De qualquer forma, eu acho que foi um jogo muito bom a nível de resultado. Porque, assim, eu mantenho a minha opinião de que o Palmeiras, ele como atual campeão, e por a gente ter ficado feliz por ter pego a Universidade Católica, podia ter caído contra times muito mais complicados no sorteio, eu acho que o Palmeiras tem a obrigação, sim, de passar. É um adversário que é aguerrido, é complicado, foi um jogo difícil, mas a gente ganhou fora. Dentro do Allianz Parque, ainda jogando pelo empate, eu acho que a gente tem a obrigação de passar. Depois, quando o negócio for complicando, aí é outra história. Mas, contra esse adversário, eu acho que o Palmeiras tem, sim, a obrigação de passar. E hoje deu um passo muito importante. Hoje largou na frente num jogo difícil, num jogo duro, num jogo de poucas chances, né? A gente conseguiu vencer. É isso que importa. Libertadores é assim mesmo. Não tem jogo fácil. Você vai passando. O que importa são os resultados. Muito mais o resultado do que a exibição. E é isso, cara. A gente viu o São Paulo se complicando em casa com o Racing. O Flamengo, até onde eu estava vendo contra o Defensa, estava também... Não estava fazendo uma partida tão boa. Deixa eu até ver aqui o que está acontecendo. Não estava fazendo uma partida tão boa. Acabou fazendo um gol do... Um gol até de sorte, né? Que a bola desvia no chute do Michael. Deixa eu ver. É, segue no 1x0 para o Flamengo. Mas estava sofrendo um pouco contra o Defensa, pelo menos até onde eu vi. Então, não tem esse papo de jogo fácil, né? O que eu acredito é que tem adversários que você precisa fazer valer o seu favoritismo, né? E esse jogo, na minha opinião, é um desses. Mas eu quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. Para você, quem foi o craque da partida. Para mim, com certeza foi o Zé Rafael. Foi o melhor. Ó, os três melhores para mim. Zé Rafael. O Everton. Gostei do jogo do Veiga. Gostei da entrega do Davidson também. Foi uma partida onde ele não teve chance, mas tentou brigar pelo alto. Tentou segurar a tijolada que vinha da defesa. Então, foi um jogo aí de entrega dele. Ah, só falar do Dudu também. O Dudu entrou, mas ele está claramente fora de órbita, né? Ele vai precisar de um tempo para voltar para o futebol sul-americano. Para se readequar. Para ter aquela agilidade. Principalmente de pensamento. O Dudu sempre foi um cara que, quando a bola chegava nele, já sabia o que fazer. Vai demorar um pouquinho. Mas, já já, o Dudu, sem dúvida, vai entrar nos eixos e vai ajudar muito a gente. Nesse jogo, não foi legal, mas está claramente fora de ritmo. Então, é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo. O que você achou da atuação dos jogadores aí. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E é nóis. Fui. Fui.